Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 1 a 3 Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios Joana mulher de Cusa alto funcionário de Herodes Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam Caríssimo irmão, caríssima irmã São muito simpáticos estes círculos de relacionamento de Jesus Os doze apóstolos, dentre eles os três, Pedro, Tiago e João que andavam sempre perto dele Os setenta e dois discípulos Amigos como Marta, Maria e Lázaro Essas mulheres que caminham com Jesus e que servem a ele e aos discípulos com seus bens É bonito verificar o quanto o Evangelho apresenta as diversas classes sociais e situações das pessoas É um centurião, é um funcionário do rei, são pessoas aqui, parentes de gente que trabalhava com Herodes São leprosos, são pessoas pecadoras, são doentes de todo tipo, são pessoas das quais os demônios são expulsos Jesus não exclui ninguém Todos têm possibilidade de serem acolhidos no reino de Deus Depende da abertura do coração Depende da disposição interna Que faz com que as pessoas se sintam livres diante dele E acolham este amor misericordioso O Senhor continua passando pelas nossas cidades e povoados Pelas nossas grandes cidades Pregando e anunciando a boa nova do reino Ele o faz através do serviço da igreja Importante serviço da igreja Que leva a boa nova a todas as pessoas Um caminho precioso De anúncio do Evangelho Evangelho que é posto à nossa disposição Evangelho que é feito para nós Que é feito para a nossa realização Nossa libertação e nossa felicidade Que não haja qualquer resistência À força transformadora do Evangelho Em nosso coração e em nossas vidas Palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.